Música 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 Opa, um tal de Afri me desafiou uma batalha amistosa Vamos ver o que esse cara quer Vamos baterar com esse cara Vamos lá galera Vamos ver se eu ganho esse negócio Vamos lá Deixa eu botar vocês pro lado Senão eu não vou conseguir ver Vamos lá, botei uns magos aqui galera Botei mago e mosqueteiro No cantão né Caraca, eu to com mago mano Como é que eu vou defender isso Não sei cara, vou tacar isso, vou tacar BD Goblins Ah, fica Ah, como é que eu vou defender esse bombardeiro Complicado, complicado Galera, tá ficando difícil pro meu lado aqui galera Vou ter que tacar Vou ter que tacar Puxei pro lado do Tem que jogar estratégico aqui o negócio, tá difícil Vou tacar Esperar meu combo galera, sabe né Tá quase, tá quase Tá disputado galera Já Botei meu combo aqui Meu combo lendário Bate Como é que eu vou defender isso Complicado Vou tacar a bola de fogo aqui no canto Galera Quase que foi aquele mago hein Só que é nível 7 E fica difícil Deixa eu botar aqui Boa Galera Vou tentar fazer um combo Botei barulho de Goblins Ali no meio da torre Nossa galera Esqueci de defender esse lado mano Acho que vou perder Galera Esqueci de falar Desafio que Quem perde daqui a batalha Vai ter que comer um Engelibinho ali Lá do lado É muito difícil Acho que vai ser eu galera Tá difícil, tá difícil Nossa cara Vou ter que puxar aqui com o negócio É retornado galera Galera É retornado Que falha Que falha galera Nossa mano Acho que eu perdi a toy Nossa Eu perdi a toy Vou tacar a mago ali Nossa galera Foi complicado Nossa senhora Vou ter que tacar Nossa senhora Galera Galera Essa aí foi ousada Tem que comer de alimentos Vou tacar isso aqui né Nossa galera Só peguei metade Do meu esqueleto Nossa galera Acho que eu perco essa Galera Vou tacar o combo Mais combático Do combo Do planeta combo Taquei errado Semitero Nossa senhora Ah galera Vou aposentar Vou tomar um PT Grotesco ainda galera Nossa senhora Defender com goblin É difícil Galera Eu peguei uma torre Mas não adiantou nada Nossa galera Se eu não ter que pegar PT Ta bom Nossa Nossa senhora Galera É castigo né galera Tem que comer aquele tal Do jelly beans É foda né Tem que comer aquele beans agora É galera Como eu perdi o desafio do cachorro Eu tenho que comer aquele beans É galera Aqui ó Isso aqui é pra festa Tá ligado E é da Marca Cook Top ó Top Então eu selecionei Sete cores Do jelly beans Olha aqui Como vocês podem ver Tem esse Tem esse jelly beans Tem esse amarelinho Aqui Tem rosa Tem azul Tem o verde E o vermelhinho Galera Eu vou ter que comer Porque vocês querem Azul Olha Nossa Olha a aparência do azul galera Olha isso Eu vou comer então Nossa galera Isso é muito ruim Nossa senhora Muito ruim Meu Deus É bom galera Agora eu vou comer esse verde aqui Preparar um pouco Esse é ruim Galera tem gosto de detergente De limão Meu Deus Nossa senhora Que ruim Vamos passar o branco Uma manga de coco É bem bom Isso aqui não der Isso aqui é bom Laranjinha agora Nossa Nossa Agora o jelly beans Pera essa borracha Muito estranho Eu tenho gosto É ruim Dessa brincar Sério Galera Agora o vermelho Agora o separei Aqui parece Seu ruim pro final Pesado o negócio É bem lindo Não tem gosto de nada agora Aqui nem água É bom Mas tu toma igual Não é bom Mas tu toma igual Olha agora Amarelinho Então doce Tá Tá Uma mistura de doce Não é boa Não tem noção Mas que é bom Apacaxi Nossa senhora Nossa senhora Patrocínio Nossa senhora Que ruim É Esse é o último jelly beans Esse é bom Eu vou pegar outro jelly beans Sortido Olha quantos jelly beans Olha quantos jelly beans Que tem aqui Olha Um que caiu primeiro Cai Vários jelly beans Galera Eu vou escolher um Nossa Galera Tem aquele jelly beans Rosas Que eu falei Que parecia igual Chiclete No final Ele tem gosto De Produto de limpeza Mano É muito ruim Meu Deus do céu Deixa eu escolher um aqui Ué Já acabou galera Deixa eu ver o vídeo Falou Vamos lá Vamos lá